Pô, Guto, sou sedentário, tô com sobrepeso. Por onde começar? Isso eu recebo muito. Muito, muito, muito. Primeiro ponto. Se você tá sem grana e não sabe por onde começar, encontra algo que tu gosta de fazer. Pode ser uma caminhada. Pode ser um beach tennis. Famosão ainda agora. Você tem que encontrar o que você gosta. Pra quê? Pra tornar a prática do exercício físico um hábito. Porque nesse primeiro momento você não precisa emagrecer. Você tem que ter o hábito de treinar todo dia. Então você pode ter o hábito de treinar todo dia fazendo qualquer coisa. Quando você já tá treinando todo dia, agora vamos potencializar isso. Vamos fazer o que a gente precisa fazer pra emagrecer. Então muita gente tá passos à frente de onde deveria estar. Ai, preciso perder 30 quilos. Não. Primeiro passo é regular o sono. É treinar todo dia. Não é isso aqui agora que vai fazer tu perder 30 quilos. É a construção da pessoa que tu vai se tornar até chegar a pessoa que pode manter a perda desses 30 quilos. Eu digo que os primeiros 14 dias são primordiais. Primordiais. Por quê? Porque nesses primeiros 14 dias, a sua tendência é tomar a decisão sozinho sem falar pra ninguém. Porque você não quer ouvir nada de ninguém. Você não fala, amiga, vou emagrecer. Não. É sozinha. É você. A não ser que sua amiga queira emagrecer junto. Aí você conta só pra ela. Mas você não conta pro marido, pra namorada, pros filhos, pra ninguém. É você sozinho com aquela decisão. Nesses primeiros 14 dias, você ainda vive dentro do mesmo ambiente que te fez ser a pessoa com sobrepeso. Você ainda não tá num ambiente diferente. E quando chegam esses 14 dias que você consegue transpor isso, você já consegue ter criado um hábito de dormir um pouco melhor, de beber a quantidade de água certa, de se alimentar de forma melhor e de treinar todo dia. Em 15 dias, irmão, a pessoa diz, peraí, eu não emagreci aquilo tudo que eu queria não, mas essa calça mais folgada. Em 15 dias. Por quê? Grande parte daquele sobrepeso, não é só gordura, retenção líquida, tá toda inflamada. Dormiu melhor, desinflamou. Bebeu a quantidade, desinflamou. Comeu melhor, desinflamou. Treinou todo dia, desinflamou. Já perdeu um pouquinho de peso. Tô mais disposta. Caralho. Tô diferente. Então ela começa a perceber. E os outros normalmente percebem também. Também. Por quê? E tem elogio, pá. É o que eu digo. Quando passa alguém perto de você e você olha, você não tá olhando o físico da pessoa, não. É a energia que ela tá passando de lado. E essa energia vem de autoconfiança. Tem dia que tu tá mal. Ninguém olhou pra mim. Tem dia que tu olha pra mim. Tô fedendo, né? Tá todo mundo me olhando. Tô belado de merda. Porra, isso porque tu tá bem pra cacete. Tua energia tá voando. Por quê? Porque tu tá tendo uma rotina que te faz sentir bem contigo mesmo. Autoestima é a percepção de valor que você tem de você mesmo. É como uma bexiga. Você sopra um pouquinho a bexiga. A pressão externa vem. E te amassa. Porque tu tá um pouquinho cheia. Tua autoestima é baixa. Então a opinião dos outros importa muito pra tu ainda. Agora, enche mais essa bexiga. A pressão externa vem. Pô, tô conseguindo não. Porque a tua percepção de valor sobre tu mesmo é alta. Então o que os outros falam... Ah, legal. Dá pra tu encher ela todo dia um pouquinho. Exatamente. Como? Sono regulado. Hidratação calculada. Dieta planejada. Treino diário. Mano, se você focar nessas quatro coisas, já era. Já era. Não tem pra onde. Tchau. 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 Tchau.